Opa, fala aí galera, beleza? Quem fala é o Marcos e trazendo hoje pra vocês aqui mais um vídeo de Battlefield V, pra comentar o assunto aliás de Battlefield V, de fundo eu vou deixar aí uma gameplay de Battlefield 1, pra comentar justamente sobre o fato do jogo do Battlefield V não ser dublado, ele vai ser legendado, ele não vai contar aí com a presença da dublagem em português Brasil. E justamente por isso que eu gostaria de trazer esse vídeo, justamente pra informá-los sobre isso, e também comentar um pouquinho mais a fundo do motivo pelo qual isso tá acontecendo, e eu gostaria de esclarecer um pouquinho as coisas, e claro, registrar minha opinião sobre esse assunto. E bom galera, de acordo com a EA, a Electronic Arts recentemente divulgou que o jogo não vai ter dublagem em português Brasil, em PT-BR, e o motivo é o seguinte, o áudio original vai ser mantido pra conservar a autenticidade e ressaltar a variedade de idiomas e nações envolvidas na guerra. Basicamente, como vocês podem ver, por uma questão que eles chamam, que eles acreditam, que vai dar mais imersão ao jogo, e sim, com certeza isso sim, traz mais imersão ao jogo. E justamente por essa declaração, eu confesso que eu me criei algumas perguntas, né, eu mesmo me questionei, mas peraí, mas o porquê disso? Tá, tudo bem, é uma questão de imersão, realmente isso vai dar, deixar o jogo mais realista, né, cada soldado ali falando a sua língua, etc. Tudo bem, isso realmente, né, o soldado americano lá falando inglês, né, tudo bem. Só que isso reflete, claro, na campanha e no multiplayer. Na campanha, a gente vai ter, vai ser legendado, né, a gente vai ter a legenda que vai auxiliar você a entender aí, se você não fala inglês fluente, o que eu acredito que é, maioria esmagadora da população brasileira não fale, né, e vai ajudar sim você a entender as legendas, então vão servir como um auxílio pra isso, você vai conseguir entender o que tá acontecendo ali. Mas eu fico me imaginando, a primeira questão que eu me perguntei é como isso vai funcionar no multiplayer e o porquê que eles estão fazendo isso justamente no Battlefield V. A gente tem tido os Battlefields aí da franquia, os últimos pelo menos vieram dublados, né, eles tinham dublagem, contavam com a dublagem, e porquê dessa decisão agora? O que me remete a pensar que o jogo não vai ter o passe premium, então seria essa uma forma da EA aí economizar com a dublagem? Talvez isso aí não seja nada, um gasto muito grande, mas seria uma forma de economizar? Não sei, eu comecei a me questionar justamente sobre isso, se seria uma forma deles economizarem, até porque, bom, o jogo, a versão mais cara do jogo tá custando 290 reais, né, O preço oficial, pelo menos, ainda tendo o aumento aí que teve no PC. Então, bom, eu me questionei se é um pouco disso, se é a questão disso de questão de custos, reduzir custos, mas, enfim, eu não querendo entrar muito a fundo nisso, eu fico imaginando principalmente isso, não no single player, galera, mas sim no multiplayer. Eu fico imaginando um soldado pedindo munição em inglês, tá, tudo bem, aparece um símbolozinho em cima do soldado, que ele tá solicitando munição, mas eu fico me perguntando, será que isso vai realmente dar certo? Muitos jogadores brasileiros reclamam que pedem munição, pedem kit médico, e ainda pedindo, ainda fazendo tudo quanto é tipo de malabarismo na frente do jogador, ele não dá munição, não dá vida, né, não dá caixinha médica. E eu fico imaginando assim, em português a gente já tem esse problema, né, que aparece, quando alguém solicita munição, aparece lá, preciso de munição. Em inglês, apareceria algo do tipo, I need ammo, né, alguma coisa do tipo. Eu fico me perguntando, será que isso vai dar certo? Eu fico imaginando como que os jogadores brasileiros, né, o pessoal aqui do Brasil, vai se comportar com o jogo sendo em inglês. Com certeza, com certeza, vai ficar muito mais difícil nesse quesito de você solicitar munição, ser atendido, e é claro, esse daí não é o único problema. Eu acho que o maior problema mesmo é o fato do jogo custar caro e não te entregar a dublagem. Justamente porque, galera, o jogo custa caro, como eu mencionei, o jogo custa mais de 200 reais. Então, você pagar caro num jogo e você não ter ele disponível na sua língua. Tudo bem, eu acho que, pelo menos, deveria sim ter uma opção no menu que te desse a opção de você usar a linguagem que o jogo te dá lá, que te permite deixar o jogo com mais imersão, e utilizar dublado. Pelo menos isso, eu acredito que deveria ter. O jogo te dá a opção de utilizar ou não a linguagem português-brasil. E nem isso a gente vai ter. O que mostra, eu acho, que um descaso com nós brasileiros. Já não basta servidores que têm problemas constantes. E atualizações também que têm diversos problemas. E agora a gente tem isso daí de não ter o jogo na nossa linguagem. Não acho que seja algo que, nossa, por conta disso o jogo não é bom, não sei o quê. Mas eu acho que sim, isso mostra um pouco do descaso da EA com nós jogadores de Battlefield aqui do Brasil. Essa é a minha opinião sobre o assunto. Eu acho que deveria sim, pelo preço do jogo, contar com a dublagem. Até porque, como eu mencionei, o jogo não é barato. Eu não acho 200 reais, mais de 200 reais no caso, né? Barato. Inclusive, teve um aumento aí no PC. O pessoal do PC, se eu não me engano, só não vi nos consoles. Mas pelo menos no PC teve um bom aumento no preço do jogo. Então mostra o quão nós brasileiros somos tratados. Eu acho que sim. Eu acredito que deveria ser dublado sim, mas devesse ter uma opção no menu que te permitisse ou não utilizar essa dublagem. Ninguém é obrigado a saber outra língua ou coisa do tipo. Ainda que apareça um símbolo em cima do jogador solicitando munição, ou o que for. Galera, o jogo custa caro e nós somos consumidores, né? Então eu discordo totalmente desse tipo de atitude. Mas como eu mencionei, essa é a minha opinião. Eu acho que o jogo, pelo preço que é, ele deveria sim ser muito mais caprichado. Certo? Então, fica aí minha... Eu gostaria, claro, como eu sempre faço, de deixar registrada a minha opinião sobre esse assunto. Mas como eu mencionei, não é algo que torna o jogo... Por conta disso, o jogo já não presta ou coisa do tipo. Eu acho que sim. É um ponto negativo. A gente se considerar, no caso, se você tá pensando em comprar ou coisa do tipo. A gente deveria refletir um pouquinho sobre isso, né? Principalmente a gente que não fala em inglês fluente. Deveria, sim, levar isso em consideração, talvez, na hora de comprar o jogo, né? Principalmente você que vai jogar o multiplayer, o single play, o que for. Pensa bem sobre isso. Certo? Mas é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, então deixe aquele like. Isso ajuda pra caramba o canal. E não esqueça de comentar aí a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha sobre isso? Você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? Ou você... Qual o seu lado, né? Como eu disse, essa aqui é somente a minha opinião sobre o assunto. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu!